Olá meus parceiros, meus parceiros, muito boa noite aí a todos. Hoje o dia foi razoável, né? É razoável. É brincadeira como é que hoje deu aquela sequência que gosta de vir, né? Viu o tigrão, daí a pouco veio o pavão, agora de noite veio o elefante. Então amanhã, cabra, avestruz, muito bom. E amanhã é dia do avestruz, porque amanhã é dia 1º de abril, né? E o dia da mentira, mas talvez no jogo do bicho seja o dia da verdade pra gente encher o talo, né? Então antes de começar a dar os palpites aí, vou mandar um abração aí primeiro a todos os parceiros e parceiras aí dos outros canais que estão sempre dando palpite aí pra galera. Hoje eu quero mandar um abraço especial pro meu grande amigo Rodrigo, lá da RM Pneus, aqui do bairro São Pedro, em Juiz de Fora, gente da mais alta qualidade. Deixa o seu carro a top, né? É isso? Levar o chevetão lá hoje lá pra alinhar. Não é isso? Daqui a pouquinho nós estamos em um banho novo, se Deus quiser, amanhã vamos ver se nós darmos um palpite lá com o Coréia, também o Fernandinho. Um abraço aí pro meu amigo Flá Júnior, a Vanessa lá de Guarulhos, a Flávia Gomes, a Franciana Almeida, o Saulo Davi, o Flávio Tavares, o Jones Costa, a Tamiris Kawami, o Carlos Roberto Camargo, show de bola aí, a Mila Matos, o Antônio Roberto, a Amira lá de Santos Dumont, forte abraço aí pra todos aí de Jacareí, especial ao meu grande amigo Roberto, grande parceiro aí, Marcosinho, forte abraço aí pro Serjão Paloura, enfim, todos os canais aí, parceiros. Não é isso? Bom, então vamos aqui a análise dos jogos de hoje. Aqui deu coelho na cabeça com 940. Então amanhã, como é dito o avestruz e também do coelho, então 904 do avestruz. No terceiro prêmio deu 430, que dá 403 do avestruz. No quarto prêmio deu 504. Não é isso? 504. Essa 504 aqui eu marquei errado aqui, porque não dá, a 504 já é o avestruz. No sétimo prêmio, a 831, que dá 138 do coelho. Ah não, essa 504 tá a 540 do coelho, ficando doido. Na matineira do Rio, destaque aí na 103 do primeiro prêmio aí. Muita gente ganhou essa centena invertida aí na cabeça. Hoje dia 31, deu 103. Então dá a 301 do avestruz. No segundo prêmio, a 016, que dá a 601 do avestruz. Essa 022 também tá ensaiando pra dar aí, que deu aí, ela tem dado aí direto aí. Hoje deu de novo aí o 200, quando foi nas 18 horas, deu 2200. Então ela tá ensaiando pra vir, quem sabe amanhã na Federal. e ela gosta de vir na Federal. Não sei se é por causa do 22 que eu tive, 022. E é danadinha pra vir no sexto e sétimo. Não pensa em encher o talo nela no sexto e sétimo. Nas 14 horas não deu nada aqui de avestruz, nem de coelho. Quando foi nas 18 horas também não deu, nada de avestruz de coelho. Só deu um avestruz aqui no sexto prêmio aqui com a 023. Ah, deu um coelho aqui na 395 aqui ó, no terceiro prêmio que dá a 539 do coelho. Na cabeça também a 376 que dá a 637 do coelho. E na coruja, o elefantão aí bonito na cabeça, não deu nada aqui de coelho aqui não, nem de avestruz. Ok? Então tá aí. Então vamos aí aos palpites do dia 1º de abril de 2017, que é o dia do avestruz e do coelho. É isso? Então ó, as dezenas dominantes de amanhã é o 01, o 10, o 11 e o 00. Os bichos do dia amanhã. Avestruz, coelho, burro, cavalo e a vaca. Não pode esquecer que amanhã tem federal, amanhã é dia do avestruz também, o dia do tigrão, não pode esquecer. Eu dei um talim aí na coruja, na esquerda, na meia direita aí, na meia aí, deu o meu terno que eu gosto de julgar, que é o tigre, pavão e jacate. Não foi que trá, foi um talim, né? Duplo do dia amanhã, avestruz e coelho. E o terno bom, avestruz, coelho e cavalo. Mas um terno bom que eu gosto de julgar, é o avestruz, cabra e coelho. Algumas milhares boas, eu vou julgar invertido amanhã. Fazendo questão de deixar as milhares mais tempo assim, a pessoa ter tempo, poder copiar tranquilo, estava muita gente reclamando, que não tinha jeito de copiar as milhares, porque passava muito depressa. Então agora a gente passa elas bem devagarzinho, algumas centenas ótimas aí para amanhã, pode ficar tranquilo você copiar aí, a gente dá o tempo certo aí para você copiar. É bom que você não precise de parar o vídeo, não é isso? E vai copiando aí as centenas. Não se esqueça aí de se inscrever no canal. É importante aí você se inscrever no canal, que aí você fica por dentro aí dos palpites. Tá aí, algumas milhares boas aí para amanhã. Alguns duques de dezena bons aí para amanhã. Alguns ternos bons aí para amanhã. Terno combinado. Umas duplas boas aí para amanhã. Alguns ternos bons aí para amanhã. E alguns grupos aí para amanhã. O único grupo que eu acertei hoje aí foi o do elefante. Não é isso? Muito importante aí você que está copiando aí os palpites. Não se esqueça aí de dar o seu joinha aí, beleza? É importante você dar aí o seu joinha. Então tá aí os palpites para o dia 1º de abril de 2017. Um fortíssimo abraço aí a todos. Muito obrigado aí pela parceria e ó, boa sorte. Lembrando que amanhã talvez lá em Rio Novo a gente faz um vídeo lá, eu, o Coréia e o Fernandinho, dando um palpite aí para a Federal, para a galera. Beleza? Forte abraço aí a todos.